Então, hoje a nossa receita é bem versátil, bem prática, apesar que o pessoal acha que é um pouco difícil de fazer, não é? Bem facinho. Então vamos usar o frango xadrez e vou falar os ingredientes. Vamos lá! Então, pra essa receita a gente vai usar 1,5 kg de peito de frango cortado em cubos, 1 xícara de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de azeite ou óleo, 2 unidades de cebola cortada em cubos, 1 pimentão verde cortado em cubos, 1 pimentão vermelho também cortado em cubos e 1 pimentão amarelo também cortado em cubos. Vou usar também uma cenoura cortada em rodelas e vamos usar 1 xícara de molho de soja, o famoso shoyu, né? 1 xícara de água, 2 colheres de amido de milho, 1 xícara de amendoim torrado e cheiro verde a gosto. Primeiramente vamos picar todos os ingredientes em cubos aqui. Começando pela cebola. Cebola agora vamos para os pimentões. Vou fazer o resenar do ladinho. Não precisa ser com tamanhos todos iguais Aqui pode ser assim bem grosseiro Igual eu tô fazendo Então a cenoura aqui nós vamos cortar ela em rodelas Não muito fina, não muito grossa Mais ou menos assim, numa espessura de uns 2 milímetros Então agora a gente vai fazer o seguinte Vai passar os frangos que já tá picadinho Que encurros no trigo antes de fritar Eu coloquei ali mais ou menos uma xícara Mas talvez nem mais venha uma xícara Talvez ela é um pouco menos Aqui nós vamos passar o frango no trigo Antes de levar ele pra panela Aqui primeiro a gente vai aquecer bem Então a panela pra fazer o frango xícara É sempre bom ser uma frigideira assim mais funda Quem tiver uma wok em casa também pode ser feita Ou assim uma frigideira que seja funda Vamos esquentar aqui a frigideira Sempre tem que tá quente Por ali mais ou menos mais 5 colheres de óleo Com o de azeite E vamos começar aqui com o frango Aqui essa parte não tem segredo Só que tá mesmo com o frango que não vai temperar o frango Nem com sal, nem com purinho Nem nada, vocês vão mostrar aí Porque vai o shoyu E o shoyu já é um molho bem saudável O frango já tá quase feito aqui A gente vai reservar ele pra postivar a poça de igrejinha Deixar aqui no ladinho Vou deixar aqui no ladinho Vou tirar o óleo aqui Aqui nós vamos colocar a cebola Aqui nós vamos colocar a cebola Para ela ficar um pouco mais fácil de fazer os correntes E o frango pode colocar os dentões Agora nós vamos colocar os dentões Aqui nós vamos colocar uma xícara de shoyu Ou molho de soja Uma xícara de água E vai duas colheres de amílio de milho Então aqui eles começaram a molhecer O suco assim Então eles começaram a molhecer Então vamosrauen com algo E vamos colocar Aqui nós vamos dar mais uma pitadinha E depois a gente vai colocar aquele molho que vem esse parâmetro Que vem esse parâmetro Que é a água do churro Vou deixar aqui mais um pouquinho amafado Assim Vou deixar aqui mais um pouquinho amafado Vamos botar o smofa aqui um pouquinho amafado Então aqui joguei uma cozinhadinha, passou com o nosso molho, que a gente misturou aqui com o amido de milho, com o shoyu e a água, né? Então dá pra gente pôr aqui. Agora aqui ele vai ferver, vai dar uma engrossada e vai dar sabor no frango, no pimentão, que tá tudo sem tempero aqui. Então agora o shoyu vai fazer a parte dele que vai dar sabor aqui. Vai encher o chefezinho de milho, que dá pra colocar. Aqui agora é só esperar ferver, então depois que ferver ele já vai tá pronto, já vai dar sabor pros ingredientes, ele vai ficar um pouco mais grosso. A gente colocou o amido de milho no molho, né? Então ele vai ficar um pouco mais grosso. E aí tá pronto o nosso prato, só acompanhar ali com o arrozinho branco, se quiser, se não pode comer só ele. Já tava delícia. Vou deixar aqui ele ferver e aí já vai tá pronto. Então obrigada, gente, por quem nos acompanhou hoje. Quem tiver uma sugestão de receita pode escrever aí que vamos estar preparando. E um abraço, até semana que vem. E um abraço, até semana que vem.